Como eu queria vir pro Imperator, adoro estar aqui na Zona Norte, adoro estar no Meia. Era o lugar onde eu comecei a tocar, os primeiros bares que eu toquei, as minhas primeiras namoradas foram no Meia. Já tem muito tempo que eu me programa, não deu certo ainda de assistir um show e hoje vou estar no palco, que delícia. É muito bom essa troca de energia, que eu sou o mais velho aqui, né? E é muito bom, eu to só recarregando a minha bateria, minhas pilhas aqui, a minha bateria eu recarrego aqui com eles. E são meus camaradas, amigos, irmãos, irmãs aqui. E é essa fraternidade da amálgama do Brasil Universal que se reflete na orquestra anterior. Está aboveDD E é um gato, é um gato, todo mundo vai partir da quarta-feira. E é um gato, está aboveDD E é um gato, é um gato, está aboveDD E é um gato, está aboveDD Tchau, tchau.